O mercado deles, eles estão expandindo cada vez mais. E a gente sabe também que em 2024, a gente vai ter a implementação, né? Eu digo que a gente não implementou ainda, né? A parte do Open Finance. Agora a gente vai falar da empresa que o Primo Rico te copiou, mano. Ele acabou te copiando aí. É, os primeiros 100 likes aqui, né? Os primeiros 100 likes. A gente vai falar da CSU Digital. Inclusive, acho que voltou um pouquinho o papel. Acho que está um ponto de entrada de novo. Vou botar abaixo de R$18, chegou a apurar os R$18 hoje. Só para... CSU Digital, R$18 e R$22. Então, fique atento a esse preço. Para mim, é um belo preço de entrada, tá? E, pessoal, eu vou usar aqui as informações públicas, né? O que está na minha recomendação e o que está ali no vídeo do Primo Rico, tá? Se eu falo em memória, o Primo Rico, quando publicou o vídeo, o papel está na faixa dos R$15, R$16, tá? Você já vem falando desse papel já... Ele está desde os R$9. Bastante tempo. Então, assim, a gente chegou a bater mais de 100% de ganho aí. No papel. Nesse ano, né? 100% de ganho nesse papel, nesse ano. O que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou revendo os números, tá? Meu target price anterior ali era a casa dos R$20, R$20, um pouquinho para cima. E eu estou colocando um target price muito, muito conservador, revisando para o ano que vem, perto dos R$23. Mas, talvez, lembrando que a companhia tem várias opcionalidades também de crescimento, né? Para quem não conhece, a companhia, basicamente, ela atua, vamos dizer assim, de uma forma simples, tudo que é o beck de uma operação financeira, né? Ela não é concorrente à antiga sim, que é para quem lembra. Ela é complementar. Mas, tudo que é uma transação financeira, né? Você passou o seu celular ali na maquininha, a partir daquele momento, para validar, por exemplo, uma operação para ir até a bandeira, até o cartão de crédito, até a financeira, enfim, o banco. Validar toda essa transação. E faz toda essa gestão. Essa gestão. Entregar, fazer, pô, realmente, esse cartão é do tubo aqui. Está validado, é dele. Libera o crédito, o cartão de crédito. É ele que está fazendo isso por trás, tá? Principalmente de uma operação independente, vamos dizer assim. Então, o Itaú faz o dele, o Bradesco faz o dele, só que você tem empresas ali menores que contratam o CSU para fazer esse serviço, tá? Então, de uma forma relativamente simples, o que ela faz. E ela está cada vez mais entregando uma solução completa para o cliente. Imagina se você fosse, pô, os últimos anos e o futuro daqui para frente vão ser fintechs, né? Então, empresa que agrega todo esse serviço e entrega uma solução completa. Para ela entregar essa solução completa, ela precisa, em um momento, uma operação da CSU. Então, utilizando, né? Agregando esses novos serviços, né? Essas novas linhas de receita da companhia. Eu acho que o meu preço-alvo, ele poderia chegar até mesmo mais próximo dos R$30,00 na ação, tá? Caramba, hoje ela custa R$18,00 e o seu preço é lá perto dos R$30,00. É, porque eu já revisei, eu estava fazendo umas simulações, eu chego ali nos R$23,00, tá? Um cenário super conservador. Mas eu acho que agregando essas opcionalidades, a gente poderia chegar ali nos R$27,00, quase R$30,00, né? Como que essa empresa pode crescer mais, Marco? Porque a pessoa entendeu que ela vai lá e faz toda essa gestão de... Toda essa gestão. Mas como que essa empresa, ela pode crescer? É pegando mais contratos? É fazendo mais parceria com outras empresas? Isso aí é o orgânico que a gente diz, né? Ou seja, entrar novos contratos, ajustar novos contratos, agregar serviços nos contratos novos, isso aí a gente quer o orgânico. Agora ela está começando a agregar serviços no seu atendimento. Então, por exemplo, vamos supor que ela só validou a operação. Falou assim, realmente, esse cartão é do Tuba, passou na bandeira, passou no banco e validou. Mas e se esse cartão não fosse seu? Se esse cartão fosse um cartão clonado, um celular roubado? Você teria que passar por um sistema antifraude. E fala assim, pô, bate aqui, bloqueia esse cartão, porque não aprova esse cartão aqui, porque isso aqui é uma fraude, isso é um cartão clonado. E aí ela está começando a entregar um serviço completo para o cliente, não só essa parte de transação, mas principalmente o que a gente chama, todo esse back-office dessa operação, que a gente chama, mais conhecido como o RAS, né? Então você acaba entregando uma solução completa para o cliente, você acaba fidelizando, dificultando também, criando uma barreira de entrada, porque o cliente também assinando, contratando serviço, você dificilmente vai desligar, só se ele palir, se ele realmente fechar as portas para o cliente, mas você acaba fidelizando e agregando muito valor para o cliente. Então a ideia é você fazer tudo um que a gente chama, não só, vamos dizer assim, não só o back-office, mas também o middle-office da operação. Então você está ali tudo por trás da operação, basicamente você tem um banco, uma financeira, um cartão de crédito aqui, só que basicamente é uma casca, dali para trás entra a CSU prestando esse serviço. Então atendimento ao cliente, antifraude, validação da operação, liquidação, enfim, todo esse processo, a companhia está cada vez mais crescendo, que é, de certa forma, novos negócios para a companhia. E Marco, tipo assim, eles podem crescer mais com novos clientes, reajuste e tudo, e também eles podem agregar novos serviços, né? Igual eles têm uma base de milhões de pessoas ali que ele conhece, que é conhecido deles. Eles podem agregar algum produto de finanças ou alguma coisa assim, estornar e fazer uma startup paralela a ela. É, o mercado deles, eles estão expandindo cada vez mais, e a gente sabe também que em 2024 a gente vai ter a implementação, eu digo que a gente não implementou ainda, a parte do Open Finance aqui no Brasil, do Banco Central, né? Então talvez, no futuro breve, a gente não vai ter o nosso app do nosso banco, o app do nosso cartão de crédito, o app, enfim, da nossa empresa que você compra do varejo, né? Você vai ter um app que vai agregar todos os serviços, né? E quem vai fazer toda essa conexão, talvez por trás de uma transação tenha uma empresa como o CSU, tá? Então, em termos de complexidade, complementariedade, a CSU é a empresa que acaba assumindo todo esse know-how, né? Por trás de uma transação e validando, né? Dando credibilidade para as empresas aí de varejo, de consumo como todo eletrônico, tá? Então, tem o crescimento orgânico, né? Do setor, das empresas e tem o crescimento também da companhia, como você falou, agregando novos clientes, agregando novos serviços. Então, a empresa é extremamente previsível, que cresce com uma previsibilidade absurda, né? Vem expandindo margens, né? Tem novos serviços e, ao mesmo tempo, como ela tem uma dívida muito, muito baixa também, ela consegue distribuir muitos dividendos, né? Então, ela dá para entregar o ano que vem 7, talvez 8% de dividend yield. Eu acho que é bem factível. E olhando para a câmera lá, o Primo Rico te copiou, Marco? Qual mensagem você falaria aí? Não, mandar um beijo para ele, né? Se possível, me convida aí para a gente também discutir a tese da CSU junto. A CSU junto. CSU digital, pessoal. Legal. É muito legal, né? Quando você começa a ver o que a empresa faz assim, faz sentido, porque quando você conta aí do outro lado, você só vê um código, né? Mas quando você entende o que a empresa faz, como ela pode crescer, como ela pode ali aumentar de valor, né? Agregar de valor na empresa, é bem interessante.